Tomara que esteja bem posicionada. Bom, bora lá! Gente, Pietro, foi muito difícil para estar iniciando a introdução alimentar. Então, hoje eu vou estar falando de como foi e vou estar dando algumas diquinhas. Bom, bora lá! No começo, gente, foi horrível, horrível, horrível. Eu acho que eu tenho alguns vídeos e eu vou mostrando para vocês. Mas, o primeiro dia foi péssimo, péssimo. O Pietro tinha muita ânsia. Era assim, parecia que estava colocando remédio na boca dele, porque ele ficava tendo muita ânsia e eu esperava passar um pouco e ir assistindo de novo e não dava jeito, não dava jeito de jeito nenhum ele conseguir engolir a comida. Eu acho que eu tenho um vídeo do primeiro dia e eu vou colocar aí para você estar vendo. Tá falando? Bom, bora lá, ó. Primeiro eu vou dar um pouquinho de beterraba para a gente. Tope, toque! Ai, cara! Hum, que delícia! Agora vamos para a mandioquinha. Opa! Toma! Olha a cara! Hum, que delícia! Bom, enfim. Primeiro, segundo, terceiro, quarto dia foi difícil. E no quarto eu cometi uma... Assim, eu cometi uma besteira, mas eu fiz uma das coisas que eu não queria fazer. Tudo isso porque o desespero dele não está comendo. E o que que eu fiz? Eu dei aquelas papinhas industrializadas, gente. Cheguei a esse método. Cheguei a isso, né? Para poder tentar fazer ele comer. Porque as minhas papinhas não estavam dando certo. Então, eu estava achando que era o gosto, sei lá, que estava ruim. E fui dar daquilo. Nossa, eu fui experimentar. Gente, que treco ruim. E nem isso funcionou para ele comer. Eu comprei, acho que, uns cinco potinhos. Estava tentando dar de todos os jeitos e também nada. Só serviu agora para acumular as papinhas dele. Pelo menos para isso está servindo. Eu acho que eu tenho vídeo também. Eu acho e vou estar colocando aí para vocês. No quinto, no sexto dia, já foi melhorando mais. Ele já foi aceitando mais. E já foi comendo melhor. Uma coisa também que eu estava errando. O que que eu estava fazendo? Estava amassando tudo no garfo. Ou seja, eu acho que foi por isso também que ele não estava gostando muito. Depois que minha mãe pegou e me aconselhou. Colocar, se abaixa no liquidificador para ficar mais um creminho. Aí sim, a partir desse dia ele comeu melhor. Ou seja, o erro também estava em mim. Não estava só nele. Eu sei que é muitos gostos para ele estar assim... Descobrindo na hora. Mas eu também estava errando nesse negócio de amassar, né? Que estava virando mais um purê. Ele tem que ficar mais um creminho. Então, aí já vai a primeira dica. Mamães, façam uma pastinha assim. Uma pastinha mais molhadinha, sabe? Um creminho. Não uma pastinha igual eu estava fazendo. É óbvio que se ele comesse ia ficar colando. E ele não ia estar conseguindo comer direito. Então, daí já vai a primeira dica. Façam um creminho, como eu disse. Segunda dica e mais importante, gente. Muita, muita, muita paciência. Nossa, eu me desesperei. Eu chorei, eu fiquei triste. Porque eu achei que o menino não ia comer. Ia ter que viver de leite e fruta. Porque fruta ele aceitou numa boa. Mas a comida, nossa, mas eu me desesperei. Fiquei muito chateada no primeiro dia. No segundo, no terceiro. Já não sabia mais o que fazer. Aí no quarto eu comprei a papinha. Aí no quinto eu já nem dei. Quem deu foi a minha mãe. Não foi nem porque eu não quis. Foi porque eu tive que ir trabalhar. E aí a minha mãe que falou desse negócio do creminho e tudo. Mas sério, eu fiquei muito chateada. Mas uma coisa que eu digo pra vocês. Muita paciência, gente. Calma. Já, já ele vai aprender os gostos. Vai se adequar com os gostos. E vai comer tudo direitinho. Primeiro, tenha paciência. Assim, terceira dica. É muitos gostos que o bebê tá descobrindo. Então, vai ter dias que ele não vai querer. Que ele não vai engolir de jeito nenhum. Então, gente. Não force logo de primeira. Igual eu tava tentando fazer. E ele tava tendo muita ânsia. Então, não força. Deu a primeira colheradinha. Se ele engoliu, tudo bem. Vai dando a segunda. Com muita calma. Se viu que ele já tá tendo ânsia, calma. Amanhã a gente tenta de novo. Entendeu? Então, calma. Terceira dica é calma. E outra coisa que eu quero falar também. Gente, nenhum bebê é igual de ninguém. Igual eu tava vendo coisas. E tava conversando com umas amigas. E perguntava, né? E o seu bebê? Ai, aceitou de boa. Gente, era o que mais me entristecia. Então, vou falar uma coisa. Não se compare com ninguém. Se o seu bebê não está comendo hoje. Calma, ele vai comer. Não é porque o bebê da fulana come de tudo. Comeu de primeira, aceitou de boa. Que o seu tem que aceitar também. Foi isso também que tava me machucando mais. Porque eu via o bebê dos outros. Ai, eu perguntava. Nossa, aceitou de boa. De primeira. E o meu não. Gente, o que que tem de errado? Mas calma. Cada bebê é um bebê. Tenha muita paciência. Muita calma. Vai insistindo. Que tudo vai dar certo. E já, já ele vai comer, gente. Sério. Já, já vai comer. E agora eu vou deixar uma filmagem com... Com ele comendo bem, né? Porque agora já tá tudo mais tranquilo. Agora eu tô tranquila. Agora eu vou até trabalhar em paz. Porque quando eu não consigo dar papinha, minha mãe dá. Mas eu sei que agora ele está comendo bem. Eu vou fazer o vídeo ensinando a fazer... Ensinando lá, não é? Mostrando como eu faço as papinhas dele. E eu venho mostrar aqui pra vocês. E esse foi o vídeo, gente. Foi só pra mim falar como foi o começo da introdução alimentar do Pietro. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. E pras mãezinhas que estão ensinando a introdução. Calma. Já, já ele vai comer, hein? O vídeo foi esse, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.